E aí mobografista, beleza? Aqui é o James Dantes e no vídeo de hoje eu trago para você uma experiência dupla Dupla porque pela primeira vez na vida eu comprei algo na Amazon Prime E pela primeira vez na vida eu comprei algo da Realme Então no vídeo de hoje eu trago para você o unboxing do Realme Buds Q Buds Q, que é um fone de ouvido sem fio desses aí que fazem a alegria da galera por ser o trio BBB Bom, bonito e barato Então depois da vinheta eu conto um pouquinho mais de porque eu escolhi esse modelo E de como foi a experiência de comprar usando o Amazon Prime Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda A mobografando é uma comunidade de fotografia mobile que estimula a criatividade de seus membros E que acaba falando um pouquinho também sobre tecnologia E como vamos hoje falar sobre fones de ouvido, deixe justificado porque eu acabei comprando outro Não sei se vocês lembram aqui no canal, mas eu tenho um unboxing desse carinha aqui Que é o TWS1 da Edfire E ele eu ganhei em um concurso global Então isso aqui tem valor sentimental, para mim é um chuchuzinho Só que o que acontece, aparentemente a minha unidade tem um defeito crônico que é o seguinte Se eu estiver andando na rua com qualquer celular, eu já testei com diversos que eu usei ao longo desses últimos anos Testando E ele funciona tranquilo, mas se eu boto o celular no bolso ou em qualquer lugar, uma carteira, qualquer coisa Uma bolsa, uma mochila, ele corta o sinal, ele fica picotando Então você perde a principal vantagem de um fone sem fio Que é justamente você ter ali a liberdade de não se preocupar em ficar puxando o celular do bolso Para poder mudar volume, para poder passar música e tudo mais Então isso frustrava muito E aí procurando um outro modelo para substituir essa demanda Eu acabei encontrando o Realme Buds Kill Justamente por conta do lançamento, da chegada da Realme no Brasil Então eu acabei conhecendo os produtos E eu fiquei ali namorando o fone, até achando um preço legal Eu achei ele por R$189,00 na Amazon E como eu estava até semana passada com o Prime ativo fazendo o teste Eu peguei e optei por justamente pegar esse produto e ver como é que funcionava o Prime Se ia chegar mais rápido mesmo e se valeria a pena Então a partir de agora eu vou virar a câmera e a gente vai começar o unboxing de verdade E vou comentar mais coisas para vocês Então como você pode ver a partir de agora Temos um pacote pequeno, bem discreto Que veio com a nota fiscal ali fixada Para poder justamente mostrar a questão da validade do envio do pacote Esse pacote foi enviado pela Total Express, TexCourrier E lembrando que esse produto foi comprado na Amazon Justamente utilizando o Amazon Prime Então eu peguei frato grátis O que foi uma maravilha E ao comprar, ao pegar o produto que você pode ver aí na caixa Essa caixa amarela já característica dos produtos Realme É que notei que nesse caso a versão que foi vendida Não que isso seja um problema, mas a versão que foi vendida é uma versão internacional Ela não é a versão nacional porque falta o selo da Anatel e tudo mais Então é perceptível que é uma versão internacional E aí vocês veem o valor de R$139,00 O que particularmente é bem interessante Visto que a versão original, não original, mas a versão nacional Ela está ali por volta dos R$229,00 Então já é uma certa economia A caixa traz algumas funcionalidades Já é do produto na parte de trás Por exemplo, a questão dela ser O design ter sido feito pelo Rosé Lévy Que é uma figura lá do alto escalão Do design da Realme O aparelho, em teoria, ele tem 20 horas de reprodução Isso contando com a case Mas os fones, eles tem 4 horas e meia de autonomia Então já dá uma autonomia bem legal Para você ouvir suas músicas Para consumir seus conteúdos E até jogar Porque ele vem com um modo jogo Com uma latência super baixa que eles chamam Tem um driver que compensa mais os graves Então ele já puxa mais para essa pegada E ele é bem levinho Com cada fone pesando apenas 3,6 gramas A case, como vocês podem ver, é uma case minimalista E é uma case que o Rosé Lévy Se inspirou nos cascalhos Que ele pegava na infância dele Para jogar na água, para fazer E é um design bem funcional, bem minimalista Então é algo que dá prazer de pegar Porque é muito leve E sem falar que tem 400 mAh De carga Então tem uma autonomia muito boa Que confere, carregando o fone O total de 20 horas de reprodução Os fones também são bem levinhos Tem esse design bem minimalista mesmo Então ele é um fone que é feito Para não chamar tanta atenção Mas ainda assim tem a sua beleza ali E pelo que eu vi no site Ele tem 3 cores Ele tem a cor preta A cor branca E a cor amarela Que creio ainda ou não É a cor que determinou a identidade visual Da Realme Nessa linha de produtos Dentro da embalagem A gente tem um cabo USB micro Que dá uma autonomia Autonomia não Tempo de recarga de 2 horas Certo? Segundo a fabricante São 2 horas Para você carregar totalmente a case E as borrachinhas ajustáveis Para o fone de ouvido Em diversos tamanhos E quando você analisa o manual do produto A Realme informa que em teoria O aplicativo Realme Link Ele confere mais funcionalidades para o produto Inclusive a personalização dos comandos Porque você pode por exemplo Dar 2 toques para que ele pause Ou reproduza a música Dar 3 toques para avançar Pressionar para que ele ative a assistente virtual E pressionar ao mesmo tempo nos dois fones Para que ele ative o modo jogo Que ativa justamente o modo de baixa latência No caso do Realme Link Ele serve para que você possa personalizar os comandos Então ele vai fazer basicamente o que você quiser Só que como você vai ver um pouco mais a frente No caso do iOS Ao tentar instalar o aplicativo Eu consegui fazer o cadastro tranquilamente Tanto que ele pede para você cadastrar uma conta E tudo mais Ele conseguiu reconhecer o produto E devo falar que a sincronia pelo Bluetooth É um negócio maravilhoso Ele conecta rapidinho mesmo Assim é muito legal Só que no caso do aplicativo do iOS Eu não consegui reconhecer o produto Ele não reconheceu o fone Aí só mostrou a parte de segurança Que tem uma câmera Da Realme que é IPTV Então no caso que eu fiz Depois que eu acabei de gravar o vídeo Eu conectei no Android E aí sim eu consegui Ter essa Essa configuração Essa personalização de comandos Mas a criação da conta da Realme É bem fácil Depois você pode personalizar o perfil Inclusive bem bonitinho E é um aplicativo funcional Ele lembra bastante o Mi Fit Tirando a parte dos históricos de dados Até porque eu não estou com o Realme Watch S Estou só com o fone Então quando você conecta o fone Ele mostra justamente A carga que o fone tem disponível Ele mostra os comandos Que você pode personalizar E só E essa é a carinha do aplicativo Com o fone conectado Então veja que ele fica com um aspecto Bem minimalista E lá dentro você já vê a porcentagem de bateria Você consegue ligar o modo jogo Que é o modo de baixa latência Que dá uma reforçada também no grave Para que você possa acompanhar o seu jogo De maneira bem legal Ele tem ali os comandos Então você pode personalizar os comandos Para o fone direito Para o fone esquerdo E também para os dois fones ao mesmo tempo O que no caso é que ele já vem configurado Por padrão Que é quando você pressionar Os dois fones ao mesmo tempo Ele ligar ou desligar o modo jogo E você percebe que o modo jogo está ativo Porque ele faz um barulho Como se fosse um ronco De um motor de carro Então ele informa Que ele entrou no modo de performance Para que você possa jogar De maneira mais agradável E quando você desativa Ele toca uma musiquinha bem suave Então você percebe Que já voltou para o modo normal E até agora Os testes que eu fiz Foram bem legais Eu não testei jogando ainda Mas para consumo de mídia Como o fone é bem leve Você até esquece que está com ele Então é bem interessante E pelo preço Está bem agradável E é isso mobografista Eu espero que você tenha gostado Desse vídeo Esse carinha aqui Vai ser muito legal Vou fazer alguns testes com ele Apesar de que aparentemente Assim pelo menos Na câmera nativa Aqui gravando com o Zenfone Eu até tentei fazer um teste Mas eu não fiquei satisfeito Com o resultado Então pode ser que eu esteja Configurando errado Talvez eu baixe o Filmic Para ver Mas vai demorar um pouquinho Porque o Filmic está 70 reais Então a gente tem que considerar Para ir para a compra Mas vejam só Eu fiquei o vídeo todo Com ele aqui Só para vocês terem noção Do quão discreto ele é Então ele vai ser Bem interessante E sem falar nisso aqui Olha para isso aqui Olha o tamanho Dessa caixinha Então é um fone Bem discreto É um fone que aparentemente Oferece uma qualidade bem legal Até agora eu vi umas músicas Ou assisti uns vídeos Aqui com ele E achei interessante Mas eu tenho que testar A captura de conteúdo Com ele realmente Para saber se vale a pena E isso eu trago No próximo vídeo Então aproveita Já deixa nos comentários E as principais dúvidas Que você tem A respeito do Budskill E fica ligado Porque com certeza Vai ter mais conteúdo aqui Então é isso Um grande abraço E até a próxima Tchau 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 Tchau